E aí YouTube, tranquilo? Como é que vocês estão? Tudo bem mano? Hoje a gente tem uma gameplay usando a UGM-8 Essa daqui é a meta da vez, não tem nenhuma arma que derruba mais rápido que ela E eu tava testando ali também a RA255, é uma arma mais ou menos assim De repente ali a PPSH do Vanguarda e a Sten, talvez você não consiga assim uma efetivação muito boa pra derrubar o cara Mas é da hora jogar com ela mano Comenta aqui embaixo se você tá usando a UGM-8 ou não Se você tá na meta também da PPSH ou tá usando qualquer outra SMG aí Qual arma que você tá usando, de repente eu testo ela aí num próximo momento, beleza? Falou família Eu tô sem munição Eu tô lá dentro de baixo Tá bem baixo Enfim Ele fazia a caixa Ricardo? Tem, tem, tem Tem mais de cima Eu vou atacar Eu vou atacar Eu não posso Ah, tinha um cara em cima de mim Esse cara tava de lute Ele não vou dejar né mano Mano, engraçado que meu jogo tá lagando pra cacete Caraca, meu jogo tá lagando demais Demais mano, tá doido Demais, demais, demais Eu não sei o que é isso cara Tentei de tudo Procurei tudo, tinha que procurar Eu vou tentar cair na lupa E é só nesse mapa aqui Na ilha não fica lagando desse jeito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Você está perdendo a base Move it Contract update New objectivity identified Enemy UAV active Squadman base redeploy Contract complete Combinado Vamos pegar aqui Na loja aqui ó Tem loja ai É... Trap O cara pediu louros aqui, velho Pediu louros aí? Tem mais três, tem mais três Não vejo, não vejo, não vejo, tô vendo Marquei, marquei Deu pra derrubar ninguém Boa, boa Tô indo lá, tô indo lá Tava uns três parados ali, velho Nossa, o barulho do que isso tá altíssimo Não, tem os passos Os teus passos Mas tem aquela caixa aqui que tem as armas Eu peguei ela Tá lá na frente Tá lá grande demais, mano Que isso, velho É, agora deu uma lagada também Nossa, tá lagando muito, 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 muito Mas tipo, não tá mostrando coisa de pacote Nem nada, entendeu? Só tá lagando pra cacete Essa caixa aqui é armamento, né? É, tem uma caixa Tem cara aqui, ó Tem cara ali, ó No luxo No luxo Subi aqui no... Tá ali, tá ali, 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 ó Nossa, que lagada, olha isso Não consigo nem mirar Nossa, não consigo jogar, mano Que mentira Que mentira Que mentira Que mentira, Benito Enemio, aqui, ó Enemio, bom bem Ufa O botão entre mil Eu vou tentar pegar minha caixa ali, velho Que eu tô com um load of mei Que eu não queria usar Marquei Vitei Bora, bora, coi Minus um Ah, dois comigo Ai Cai, nas costas Marquei Caramba Você fica Não cagou Ah, o cara tava lá na caixa, mano Não me vi Dê Eu tô lá na caixa Eu tô lá na caixa Não, eu tô lá na caixa Tem muito lúdica, né? Tem muito lúdica Tem muito lúdica Tem muito lúdica Só tá lagando pra cacete aqui mano, não acredita muito em mim não, tá muito lagado pra mim mano Tô sem, tá lagadíssimo, lagadíssimo, lagadíssimo Tem mais? Tem mais, tem mais Lagadíssimo mano, olha lá Vai dar a volta Possível, possível Tem mais um aqui na direita, na esquerda Beleza, tive que levar aqui pra agarrar um rolê Bom dia moça aí, vaca, beleza? Vamos ver Vou botar um jogador que estava lá mano, tem muita dificuldade Vamos lá, vamos lá Calaria de cator, ai, tô carregando, o cara close aqui O que é que está aqui? O que é que está aqui? Eu não acho que está aqui, né? O caralho entra Pega, pega 40 balas aqui Um tiro aqui, tem 2, 1, 2, 1 É aqui . 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 Enfim Tô passando essa loja aí pra fazer um... Tem o galera aqui, tem o galera aqui Tão longe, tão longe Tinha dois times aqui, tinha dois times aqui Faz um vant, faz um vant, alguém Uh, comprei errado, eu comprei um vant, comprei só um... O que você comprou? Tô passando munição aqui, peraí Esquerda close, Joe É isso aí Nossa, na hora que eu mirei nele Onde foi? Na casinha Morreu Tô ligado Morreu Morreu também Ah, veio pelas costas também Morreu também Tem mais um embaixo Tá embaixo, tá embaixo Mais um aqui em cima agora Pega o bagulho Pega o bagulho Aí, peguei Tô passando munição aqui Tá na compra lá o maluco Vou ruxar nele Ah não, né? Ainda não Dá, dá, três mil dá Três mil dá, se juntar dá Só um minuto Só um minuto Só um minuto Tô indo Tô indo Tô indo na compra Tô indo na compra O cara lá em baixo está roubado, tá? O cara está aqui em baixo, está no gás. Vai pegar o balão, vai pegar o balão. Morreu no gás, mano. Ele vai morrer no gás. Ele está tossindo? Ele vai morrer no gás. Morreu. O gás está em baixo. O gás está em baixo. Martin, você está em segurança. Ele ficou no gás. Morreu, morreu, morreu. Morreu, morreu, morreu. O gás está em baixo. Com o motor. Está tirando. Ele está em baixo. Tem dois lá em baixo? Tem de altura em cima. Ele ficou no gás, é muito grande. O gás está no gás. Bom, vou lá em baixo. Tem dois lá em baixo? Eles não têm mais baixo. Ele está na bolsa. Vou botar em cima PQD, né? Caraca, esse cara como ele ficou vivo, mano Uma bala, uma bala Correu Ele não abriu o PQD O GM não tem conta Não, mano, eu não sei como é que ele conseguiu ficar vivo lá dentro Correu muito gás, mas como ele ficou vivo ali, eu não sei, mano O cara que tava cozinhando até vazou, coitado Não sei o que aconteceu